E olha, o cardeal metropolitano do Rio de Janeiro, Dom Oraní João Tempesta, está em Rio Preto e vai celebrar os 25 anos de ordenação como bispo da maior cidade da região. Hoje tem uma missa solene às sete e meia da noite na Catedral. A Melissa Alcântara tem as informações pra gente ao vivo. Tudo bem, Mel? Bom dia pra você. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, Dom Oraní foi bispo aqui de Rio Preto de 1997 até 2004 e até hoje é muito lembrado, bastante querido aí pela comunidade católica, pelos vários feitos que realizou aqui na Diocese no período em que esteve à frente aí do bispado. Ele já está em Rio Preto, como você disse, e a programação é a seguinte, a partir das seis horas da tarde, aqui mesmo na Catedral, ele vai participar de um encontro aí com os padres e na sequência, a partir das sete e meia da noite, tem início então a missa em ação de graça. Durante a missa, o cardeal vai ser homenageado com fotos e também com mensagens, nessa que, olha, promete ser uma celebração bastante especial, viu? Dom Oraní hoje é arcebispo do Rio de Janeiro e ele é conhecido aí pelo perfil calmo, conciliador, realmente aquela pessoa que agrega, aquela pessoa que traz paz, ele está realmente no posto certo. Quem quiser participar dessa missa aqui na Catedral, a partir das sete e meia da manhã, o conselho aqui é para chegar cedo, apesar da Catedral ser grande, conseguir acomodar até 1.800 pessoas, a expectativa é de casa cheia, porque realmente Dom Oraní deixou saudades por aqui. Eu vou contar que eu cheguei a Rio Preto em 2006, não peguei ali o período dele, mas escuto falar do Dom Oraní desde que cheguei aqui. Isso porque eu cheguei dois anos depois que ele já tinha ido embora. Casa grande. É, Dom Oraní tem uma pessoa muito marcante aí para os católicos, no mundo dos católicos, e marcou a história de Rio Preto, depois acabou indo para o Rio de Janeiro, enfim, tem toda uma história interessante. Então só reforçando, pessoal, hoje às sete e meia da noite vai rolar essa missa solene aí na Catedral. A Catedral é, inclusive, lindíssima, fazia tempo que eu não olhava a Catedral. Tem como o Sonegrafista mostrar para a gente novamente, porque realmente é uma das mais bonitas da região, eu ouso dizer, viu? Porque olha que coisa mais linda. Para quem gosta, independentemente da sua religião, acaba sendo sempre bonito, né? As igrejas aí com esses vitrais bem coloridos. Catedral de Rio Preto, então, na sua tela. Obrigado, viu, Mel, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior. Obrigado. 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 Vamos lá.